Olha aí pessoal, treininho aqui em Freixeira, pessoal, aqui no Grêmio Zizia, aqui pessoal, olha lá, olha lá Aqui em Freixeira, pessoal, aqui no Grêmio Zizia, pessoal, camisa contra sem camisa, pessoal O time sem camisa tá melhor, pessoal, o time sem camisa tá muito melhor, pessoal O time de camisa tá perdendo de 2x0, pessoal, 2x0 Ué, 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 é dali pra trás, pessoal, via pra aí, via pra aí É dali pra trás, pessoal, ele não chega na área nem a pau, olha lá, olha lá Morazia, morazia Preferiu o lateral, ó, poxa Olha lá O time de camisa tá muito levando um olé danado, o time de camisa tá levando um olé danado Olha lá, olha lá, olha lá Quando o time sem camisa pega, desce com tudo, olha lá, olha lá Poxa Ó, vai, ó, vai, não tem ninguém ali, pessoal, não tem ninguém, tá vendo, ó Não tem ninguém Olha lá, olha lá Bora, bora, Borginho, bora Poxa, vai Faltou besteira, pessoal, faltou besteira Poxa, é, meu, é dali pra trás O time sem camisa tá mais time, pessoal O time sem camisa é mais time Olha lá, olha lá, pessoal O time sem camisa é mais time, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Poxa Caiu do Maduro, pessoal, caiu do Maduro Aquele caiu do Maduro, olha lá Poxa É, olha lá, olha lá O time de camisa tá aí em cima com tudo Olha lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol Se liga aí, pessoal, se liga aí Olha o gol Poxa Olha, olha pra aí, olha pra aí É dali pra trás, pessoal Tá ruim demais esse time de camisa Tá ruim, 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 ruim mesmo Poxa, olha lá, olha lá Olha lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol Agora o gol Poxa Olha lá Olha, olha lá Olha lá, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol Tá na hora, pessoal, tá na hora O ataque é pesado Olha lá, olha lá Olha lá É, valeu Valeu Odessa Três gols de Odessa, pessoal Três gols, é, meu filho Três a zero O goleador Odessa hoje É Três a zero, pessoal O time sem camisa ganha, pessoal O time sem camisa ganha de três a zero Três a zero, pessoal É Vai ser um atrás de outro Vai ser uma dúzia Não vamos fazer nem um gol de honra, pessoal Não vamos fazer nem um gol de honra Olha aí, hoje estão devagar demais Puxa Olha lá, pessoal Olha lá Olha o gol Puxa O time sem camisa tá virado, pessoal O time sem camisa tá virado Olha lá Olha lá O time de camisa não vai fazer um gol, não, pessoal O time de camisa não vai fazer um gol, não Olha lá, olha lá Vai levar outro, vai levar outro Puxa Olha lá É dali pra trás, pessoal É dali pra trás Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, pessoal Olha lá O time sem camisa quando desce, desce com tudo, pessoal O time de camisa sem camisa quando desce, desce com tudo Olha lá Olha lá É, meu Foi um bolaço, pessoal Foi um bolaço Olha lá É dali, pessoal Olha a bola só cai no rininho sem camisa Viva aí, viva aí Viva aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Puxa, rapaz Hoje ele tá farrapando, pessoal Hoje tá difícil Olha lá Puxa Vai levar uma goleada danada Vai levar uma goleada danada Olha lá É dali pra trás É dali pra trás Olha lá Tá vendo, olha Só dá o time de sem camisa, pessoal Só dá o time sem camisa 3x0, pessoal O time sem camisa ganha, pessoal 3x0 Olha lá Puxa Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá O time sem camisa tá descendo com tudo, pessoal O time sem camisa tá descendo com tudo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o gol Olha o gol de novo Olha o gol de novo Olha o gol de novo É Ó, vai ser um atrás da outra Não tem jeito, não Oxe 4x0 Puxa 4x0, pessoal 4x0 Olha aí, pessoal Olha, pessoal Time de camisa tá em cima, pessoal Time de camisa tá em cima Time de camisa tá em cima Mas não vai fazer nenhum gol de honra Olha lá Olha lá Não vai fazer nenhum gol de honra Viva aí Viva aí Viva aí É tudo recuado, pessoal Tudo recuado Olha lá 4x0, pessoal 4 gol de Adelson 4 gol de Adelson 4x0 Time de camisa não sai dali, não, pessoal Não sai dali de jeito nenhum Hoje é no Grêmio Zizinho aqui Olha aí Puxa Valeu, pessoal Obrigado, meu pessoal Depois eu mando mais vídeo pra você Inscreva aí no canal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos, pessoal Dê o seu comentário aí, pessoal Dê o seu comentário aí Vê como é que tá o vídeo, pessoal Olha lá, pessoal Valeu, pessoal Obrigado, meu pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau